Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Meus queridíssimos irmãos e irmãs brasileiras, chegou a hora do nosso Brasil, né? Vamos assumir a nossa posição de liderança no mundo o português é a quinta língua mais falada no mundo, o Brasil é o quinto maior país do mundo, a sétima economia. Ok, gente, mas a gente não vai liderar em nada se não cuidamos da nossa saúde. Vamos falar um pouquinho sobre o que vende nas lojas que é pra usar produtos alternativos ao sal, produtos químicos. Então eles usam potássio. Gente, as pessoas que procuram uma alternativa ao sal já têm hipertensão e a maioria das pessoas dos dias 40, 50, 60, 70, por aí, elas já têm um rin que não trabalha muito bem. Então, perigosíssimo, esses salos baseados em potássio, porque eles causam até mais dano ao rin. Não é boa ideia. Então, gente, o que realmente é boa ideia são as alternativas naturais. Claro, claro, claro. Alho. Cebola, gente. O nosso amigão de muitos séculos, que é o óleo de liva, não é? Vinagre, claro. Dá um gostinho bom. Suco de alimão, gente. Salsa, gente. Pimenta. Tem tantas opções. E uma que eu aprendi recentemente é cortar o cogumelo. Então tem várias opções, gente. Chegou a hora do Brasil, como eu falei, gente. A gente não vai conquistar nada se não cuidamos da nossa casa. Eu sempre adoro as palavras de São Paulo a Timóteo. A carta que ele escreveu lá em Cesaria Filipim. O São Paulo falou para São Timóteo. A pessoa que não respeita o seu templo será destruída, será destruída. Porque você é o templo de Deus.